A paz do Senhor, meus irmãos! A paz do Senhor, meus irmãos! Hoje vamos estar ouvindo a Deus com um dos nossos hinos. É pelo poder de Deus! É a fé que faz o homem um milagre acontecer Por isso o homem não pode reter a glória Todo o poder pertence ao Deus eterno A glória é dele, tudo é pra ele Se o cego é, se o coxo está sendo curado É o poder, Deus está usando o vaso mais do seu poder É a prova que é dele, essa obra É pelo poder de Deus Que o coxo anda É pelo poder de Deus Que o morto levanta É pelo poder de Deus Que o morto levanta A cura acontece E o mal desaparece E não volta nunca mais Aleluia! É a fé que faz o cego acreditar Que ainda pode ver Que leva o surdo a acreditar Que um dia vai ouvir Que dará estéreo a esperança de um filho É a fé que faz o simples como poder sonhar Além Que faz a multidão aqui ter o que tem Milagres 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 É pelo poder de Deus Que o coxo anda É pelo poder de Deus Que o morto levanta É pelo poder de Deus que a letra sai A cura acontece e o mal desaparece E não volta nunca mais É pelo poder de Deus que o coxo anda É pelo poder de Deus que o morto levanta É pelo poder de Deus que a letra sai A cura acontece e o mal desaparece E não volta nunca mais A cura acontece e o mal desaparece E não volta nunca mais A cura acontece e o mal desaparece